Obrigado. 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 de 2018, promovente o vereador Jorge Jardim. Indica que seja disponibilizado caçamba às coletoras de lixo nas proximidades da cachoeira da região serrana do município, nas localidades de Bicuda Pequena, Laje de Macaé, Duas Barras, Glicério e Sana. Era o que não estava, Sr. Presidente. Encerrado o expediente. Vamos passar para o ar do dia. Primeiro secretário. Projeto de lei nº 7, de 2018, promovente chefe do Poder Executivo. Derroga as leis municipais 4.419 de 2017 e da outra de providência. Segunda discussão e votação. Projeto de lei nº 7, de 2018, promovente chefe do Poder Executivo em discussão. Segunda discussão. Não havendo que queira discutir, processo de votação nominal. Primeiro secretário. Não. A painel. Já pode? Pode. Pode. Isso aqui muda a lei municipal, né? E aí? OK? Alô? Fala, Paulinho. Não, o projeto do prefeito. Modifica o... Adequa a questão do Conselho Municipal de Educação de Alimentação Escolar e Lei Federal. Enquanto o Paulo Antônio vota, eu gostaria de registrar a ausência do vereador Márcio Bittencourt, que está sendo operado hoje em São Paulo, hoje à tarde, e do vereador Alain, que a esposa foi operada ontem lá no Rio e ele está lá com ela. Bom, aprovado com três... Renato, você vai votar? Renato, você vai votar? Já fechou? Aprovado com três votos favoráveis, nenhum contrário. Vou botar, incluir Renato no voto, que já declarou lá sim. Projeto de Lei nº 69 de 2018, promovente o vereador Paulo Antônio, dispõe sobre a proibição de utilização e distribuição de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, pelos bares, quiosques, ambulantes, similares no âmbito das praias do município de Macaé e da Outro Providência. Primeira discussão. Projeto de Lei nº 69 de 2018, promovente o vereador Paulo Antônio, sem discussão. Não havendo o que queira discutir, voltar para a Secretaria para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 52 de 2018, promovente o vereador Paulo Antônio, que denomina a rua Zé Mengão, a ciclovia localizada na rua Teixeira de Gouveia, no bairro Centro da Outro Providência. Primeira discussão. Lei nº 52 de 2018, promovente o vereador Paulo Antônio, sem discussão. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra? Sr. Presidente, os vereadores, como bem disse o presidente da outra vez, o nome é José Vieira Ranjal, mas ninguém conhece, só conhece como Zé Mengão. E os colegas aqui, nós queríamos botar o nome ali da Rui Barbosa, em homenagem ao falecido Zé Mengão, e já existiu o nome dado por Marilena Garcia, a mãe do companheiro Guto ali, para quem foi homenageado. Não, foi Maxwell, não é? Foi ele do Maxwell, não é? A avó de Guto, não é? Então, me deram a ideia dessa ciclovia. Eu acho que é bem lembrado, eu acho que o nome de Zé Mengão é uma pessoa que deixa saudade do município de Macaé. Espero a compreensão dos colegas, que votem a favor, por favor. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, voltar para a Secretaria, para a segunda discussão e votação. Projeto de lei nº 34 de 2018, promovente o vereador Júlio César, disposto no âmbito do município de Macaé, sobre a conscientização no mês de luta contra a violência à pessoa idosa. Segunda discussão e votação. Projeto de lei nº 34 de 2018, promovente o vereador Maxwell Weiss, em discussão. Júlio César de Barros, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Não. 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 Amém. 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 Bom, todos os votos favoráveis, aprovado, por unanimidade. Projeto de lei número 38 de 2018, promovente o vereador Júlio César, Instituto do Dia Municipal do Idoso no âmbito do município de Macaé e da Outra Providência. Segunda discussão e votação. Projeto de lei 38 de 2018, promovente o vereador Júlio César de Barros, em discussão. Com a sua palavra. Com a sua palavra. Senhor presidente, dois projetos de lei interessantes do vereador Júlio César de Barros, que fala sobre a questão do idoso. E a gente, embora seja aparentemente simples, mas ele pode ter um efeito importante, se o executivo e o legislativo, no entendimento, fizer as campanhas de conscientização. Eu acho que a gente precisa investir na conscientização das pessoas em relação ao respeito ao idoso. Porque, sem respeito, não há democracia. Isso eu imagino assim. Nós passamos agora por um período de muita divergência em relação à opção de voto das pessoas. Pessoas brigaram com as outras, até dentro de família mesmo. Mas a coisa vai passando, vai se apaziguando. Mas com relação ao idoso, é uma coisa continuada. Não é só um dia de votação, não é só uma campanha. O idoso, às vezes, ele é tratado com preconceito. Então, daí a importância de ter um dia, aqui defendendo o projeto do vereador Julinho, de ter um dia de conscientização, para que as pessoas, especialmente nas escolas, possam ter palestras, redação, atividades dentro da escola, voltada para o respeito ao idoso, para a convivência com o idoso. Então, eu acho interessante. A gente precisa fortalecer essa relação e o respeito ao idoso, especialmente contra o, eu diria, esse preconceito que, às vezes, muitas pessoas têm com o idoso. Então, fica aqui meu voto favorável. Peço a palavra, presidente. Sr. Presidente, bom dia. Nobres vereadores, senhoras e senhores, público presente, você que nos ajuda a impulsionar a audiência na TV Câmara, muito obrigado pela audiência. Eu voto favorável ao projeto do vereador, fico muito feliz do vereador Júlio César levantar essa bandeira. Pegando uma carona na fala do Maxwell, não é necessário mais do que um dia para celebrar essa faixa etária da melhor idade. E, aproveitando, faço um apelo para que o excelentíssimo senhor prefeito dessa cidade possa ter um olhar diferenciado para o idoso. Haja vista que hoje nós não temos nenhuma secretaria que cuida do idoso, nem subsecretaria. Nós temos hoje um conselho do idoso que cuida da melhor idade. Levando em consideração que está envelhecendo a população, levando em consideração que a população está vivendo mais tempo e as pessoas estão tendo um olhar diferenciado somente para o jovem, é importante ter um olhar diferenciado para o idoso. Nós iremos chegar lá. Se Deus assim permitir, nós iremos chegar lá. E queremos chegar lá com qualidade de vida, tendo também atividades na cidade para que o idoso possa sair do marasmo. E é impressionante, vereador Júlio César, a quantidade de idosos que estão entrando em depressão porque se aposentam e aí não tem mais nada o que fazer. Então, fica o apelo aqui, parabenizando pelo seu brilhante projeto, dia 21 de junho, o dia do idoso, mas que o Executivo também possa abrir novas frentes de trabalhos com a pessoa da melhor idade. E eu, como presidente da Comissão de Defesa da Pessoa da Melhor Idade, dos idosos, estou aqui lutando sempre com essa bandeira. Então, fico feliz por esse projeto e que todos os dias possamos lembrar hoje eu sou novo, mas amanhã eu sou velho. E aí, o que vai me restar nesta cidade? Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Borba. Pensei que todo mundo é lá, né? É assim? Mais ou menos assim. É igual o Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, um bom dia a todos. Eu gostaria de aproveitar esse momento, seguindo o raciocínio do nobre colega Robson. Hoje, o idoso, ele está em algum lugar. Nós temos aí o asilo, nós temos a casa do caminho, né? Nós temos idosos em locais específicos. E eu gostaria de fazer uma analogia aqui. Assim como o projeto do nobre vereador, colocando especificamente um dia para o idoso. Mas, na verdade, o idoso precisa ter realmente um trabalho continuado. Vou fazer uma analogia para os senhores. O prefeito, todo inverno, coloca aquela tenda dos milagres na praça para atender os moradores de rua. E a tenda fica ali durante cinco meses. Cinco meses fica aquela tenda ali. Às vezes até passa de cinco meses. Mas eu não estou sabendo que ele está repassando o dinheiro para a casa do caminho. O centro de convivência do idoso, se ele está repassando o dinheiro. Que é uma ONG, que foi votada por essa casa, está no orçamento. Se está em dia. Isso eu gostaria de saber. Nós temos o outro centro de convivência importante, que é o lazer dos idosos, a linha vermelha, que também tinha um repasse, que ele deixou de fazer. É isso que a gente precisa. É o dia a dia do idoso. É importante o projeto. É importante. Parabenizo, vereador, o projeto. Mas o prefeito, ele tem uma mania de mascarar as coisas. A tenda dos milagres fica cinco meses, porque faz propaganda, faz marketing. Mas o idoso está jogado em algum lugar. Ninguém está vendo. A não ser aquele que cuida, ou aquele que tem a responsabilidade de repassar uma quantia mensalmente para atender o idoso na fralda geriátrica, no remédio, na alimentação. Não é assim? Então, eu vejo aí uma omissão do poder público com a terceira idade. uma omissão muito grande. Nós temos tantos assistentes sociais na prefeitura e vejo um trabalho tão assim, voltado para o morador de rua, para fazer aquela tenda. Muita gente em volta daquela tenda, a guarda municipal dia e noite, pessoas trabalhando ali, porque é visto. mas o idoso está acamado. Ninguém está vendo. Então, não repassa-se dinheiro. Não é assim? Vamos rever esses conceitos. Precisamos rever conceitos. Não é por aí. A criança, é natural que as pessoas se sensibilizem mais. tem todo um trabalho voltado maior para a infância e juventude. Enquanto a partida, aquele que produziu a vida toda, que deixou um legado para todos nós, na sua maioria das vezes, no final da vida, é abandonado. E é onde mais precisa. E é esquecido. aí não se repassa dinheiro, aí não se dá atenção, falta fralda geriátrica, falta tanta coisa para os idosos. Precisamos rever esses conceitos. Principalmente o poder público. Honrar que os repasse para essas ONGs tão importantes para essas pessoas que deixou o enorme legado para todos nós. Termina a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Eletrônica. ativante. . . Obrigado. É uma realidade. 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado. Projeto Decreto nº 77 de 2018, promovendo o vereador Robson Oliveira, dispõe-se o autor gatilho de cidade de Lima Caen, a senhora Ana Maria de Oliveira Flores, a outros providências. Projeto Decreto 77 de 2018, em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Pode ser eletrônica? Está registrado? Pode ser. 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 Um servidor muito querido entre os colegas. Um rapaz muito prestativo, muito educado e tirou o carro dele da oficina. Estava quebrado. Tirou o carro da oficina para sair para vir trabalhar e no percurso faleceu. E eu acho que, justa homenagem, na verdade, quem toca a casa são os servidores públicos. A gente está aqui de passagem. Eles estão aqui. É a profissão deles. É servir o público. Para ser servidor público, precisa gostar de ser servidor público. E o Rodrigo, ele gostava. Então, achei interessante a homenagem ao Rodrigo. Agradeço a todos os companheiros que votaram. Nem sei se votaram já, acho que ainda não. Mas, com certeza, todos vão votar no Rodrigo. Então, continuem a discussão. Não havendo o que ter discutido, passasse a votação. Obrigado. 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 565-2018. o promovendo de vereador Marvel, em discussão. Peço a palavra. Qual a palavra, vereador? Sr. Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Sr. Presidente, trago essa pergunta à Secretaria de Saúde. Hoje, haja visto nosso gabinete, está tendo muita demanda sobre os pacientes, solicitação de pacientes para viajar ao Rio, viajar a campus, viajar em vários locais. Então, eu peço à Secretaria de Saúde que nos traga o quantitativo de carros e de motoristas que estão lá para fazer esse tipo de serviço, que é levar o paciente macaense nas cidades vizinhas com conforto e, até o momento, muita demanda vem nos procurar. Haja visto, também, que vereador não tem essa competência, não tem carro para isso, não pode, na verdade, dentro da lei, translocar os pacientes macaense para outras cidades. Então, eu sempre oriento todos eles a procurar a unidade de saúde para que lá, sim, existe um contrato para que se possa fazer essa demanda. Então, eu solicito aí que, quem sabe, a gente, junto, depois de uma resposta, a gente pode estar ajudando esse setor de transporte a fazer uma organização melhor e poder atender mais a população. Continua a discussão. Não havendo o que queira discutir para essa votação, o vereador quer a própria reunião sobre o que está levando a ser aprovado. Requerimento 567 de 2018 para o nome do vereador Marvel. Requer, eventualmente, ao chefe do Poder Executivo Municipal, informações se há em andamento estudos técnicos junto aos operadores de telefonia móvel para instalação na torre de transmissão na localidade do Frade e adjacências. Requerimento 567 de 2018 para o nome do vereador Marvel. Peço a sua palavra. Senhor presidente, isso aí é mais um problema que a Serra está passando. Na verdade, nem no Frade. A gente colocou o Frade aí que, de repente, se colocar o Frade, poder atender o trapiche seria ideal. Hoje, a população do trapiche está sem telefonia móvel, sem acesso à internet. Todos eles. Nós tivemos e visitamos a Serra semana passada, lá com o presidente da Diglicério, o Iago Dornelles, e constatamos essa falta de telefonia em trapiche. Até vou pedir ao nosso novo deputado estadual, que eu acho que essa demanda é estadual, não é só municipal, que nos ajude quando estiver lá representando o Macaé, que traga, de fato, essa representatividade da telefonia que realmente está prejudicando aquela população de trapiche. Então, peço você também, Welber. Estive lá, falei que ia pedir sua ajuda aqui em plenário. Tenho certeza que você vai estar à disposição para estar ajudando a nossa Serra. Então, é de suma importância que a Oi, Vivo, qualquer operadora, rapidamente coloque um repetidor lá na torre e consiga atender aquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Welber. Presidente, colegas vereadores, o público nos assiste. Bom dia a todos. Presidente, eu queria parabenizar o vereador Marvel. Eu já tive nessa demanda aí alguns três anos atrás. Nós tentamos, Marvel, fizemos umas reuniões junto à Secretaria de Governo, na época, e chamamos aqui algumas telefonias para poder discutir esse ponto. É claro, quero me colocar à disposição, mas dizer que, naquela ocasião, as empresas de telefonia tinham colocado a questão de que elas eram empresas privadas e que visavam lucro e que, naquele local, naquele momento, não era viável, falando de forma comercialmente falando, para eles colocar uma torre, que eles pagariam aluguel mensal ainda e tal, e não teria nada que obrigasse. Mas falaram também que estava para vir uma lei, assim como veio na questão da energia elétrica. Na época, a empresa de energia elétrica colocava energia onde eles queriam colocar. Se eu morasse em um lugar muito longe, eles não queriam puxar fio até lá, porque gastaria muito. Hoje, com o programa Luz para Todos, toda residência onde você coloca lá, fez sua casa, pediu energia elétrica, é obrigado a levar. Parece que tem uma lei federal também, eu vou procurar me interar dela, que vai obrigar também, já entendendo a telefonia como um bem essencial, vai obrigar todas as empresas a colocar sinal de telefonia móvel em todas as localidades. Vai ser mais ou menos um pacotão, como a questão da discussão do aeroporto, vai vender. Quem quiser pegar a Macaé, vai ter que pegar a Macaé e a região serrana toda, senão não pega a Macaé. Vai ter que pegar o Filé, vai ter que pegar o Osco, que é o cantinho, que é onde moram três, quatro moradores só. Então, parece que tem uma lei dessa também vindo aí. Nós vamos nos inteirar mais, mas já me coloco à disposição, desde já, poder ajudar nessa causa. Mais uma vez, parabéns, Marva, pela disposição e pelo trabalho. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Luchernando. Eu queria só deixar um lembrete para o Elbert, que a questão específica de trapiche foi colocada via rural. Então, existe uma ação judicial. Essa ação está tramitando, inclusive eu quero pegar um tempo disponível semana que vem, para me dar uma olhada, ver como que está essa ação. É por isso que ainda não resolveu a questão de trapiche. Existe um impasse judicial. Então, esse processo está em trâmite. Foi o que atrasou essa questão lá. Até cobrei isso do deputado Cristino Aure, porque foi a Secretaria de Agricultura que iniciou esse projeto lá no trapiche. e esse processo parou toda a tramitação dessa questão aí. Mas é muito importante que a gente não pare de mexer nessa questão. Temos que voltar com essa questão à tona aqui, discutir, cobrarmos mesmo, para poder atender a população. Porque é muito ruim você ir para a serra. Você chega em Corre do Ouro, você tem que ter uma linha telefônica. Você chega em trapiche é outra, em Grisséria é outra, no Frade é outra. É como se tivesse que ter cinco assinaturas diferentes. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não é por aí. Tem que ser uma coisa que funcione na serra como um todo. Você comprar uma linha telefônica e ela te atender. Não existe isso. Cada distrito, um é ti, o outro é claro, o outro é oi. Não existe isso. E é assim que é hoje. Muito ruim. E quem sofre é a população da serra, que depende da comunicação. Continuem discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Requerimento 564-2018, Provincial de Ambiente e Sustentabilidade. Informações sobre quais são as providências que estão sendo tomadas para despoluição das praias, citados no boletim de bauneabilidade mais recente elaborado pelo INEA. Requerimento 564-2018, Provincial de Ambiente e Sustentabilidade. Peço a palavra. Com a palavra. Sr. Presidente, mais uma vez apresento o requerimento, abordando a pauta de sustentabilidade e relacionada também ao potencial do município de Macaé ter os seus projetos de turismo. Então, não tem projeto de turismo adequado se as praias estiverem poluídas. Então, isso é o que eu trago nesse momento, mais uma vez. O boletim de bauneabilidade das praias de Macaé. Nós temos aqui seis praias monitoradas pelo INEA, sendo, minto, doze praias monitoradas pelo INEA, sendo seis impróprias para banho e seis próprias para banho. Quer dizer, a metade está imprópria devido à poluição e essa poluição vem de despejo inadequado de esgoto sanitário. Então, o que a gente pede, mais uma vez, é prioridade junto à Secretaria de Ambiente. Não é ela responsável, mas que ela interceda junto ao chefe do executivo, à Secretaria de Saneamento, para que medidas sejam providenciadas urgentemente para a canalização desse esgoto e tratamento para a gente despoluir as praias de Macaé. Peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir o processo de votação, vereadores que aprovam com o tom de contato elevante, aprovado. Só queria registrar a presença de Miri aqui, nossa representante da agricultura familiar em Macaé, parabenizar pela feirinha no mercado. Que dia é domingo? Acho que é domingo, né? E está bombando todo domingo lá. Mais uma atuação de Miri aí, sempre defendendo, partindo primeiro na defesa da agricultura familiar no nosso município. Um abraço, Miri. Requerimento 571 de 2018, para o nome do vereador Maxwell Vaz. Requer de mentalmente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana um envio de cobre integral do processo administrativo número 39840 de 2018, que tem como objetivo a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de locação de equipamentos de trânsito luminosos móveis. Requerimento 571 de 2018, para o nome do vereador Maxwell Vaz. Em discussão. Peço a palavra. A palavra. Sr. Presidente, eu estava analisando as publicações, extrato de contrato, aí observei um extrato de contrato da mobilidade urbana sobre aluguel de equipamentos luminosos, esses que ficam parados na rodovia, sinalizando ou dando alguma mensagem de trânsito. É um recurso, uma ferramenta boa para se usar no trânsito. Mas eu achei um pouco caro, né? Então, assim, valor de R$ 455.520,00 para 12 meses. Mas como eu não sei, no extrato não fala, a quantidade de equipamento que foi contratado, então para eu ter uma informação mais detalhada para fazer um julgamento mais adequado, quer dizer, ser justo, eu estou pedindo cobre do contrato, para eu saber, desse valor, quantos equipamentos estão contratados, qual o valor de cada equipamento e se eles se destinam a fazer a mesma coisa, se tem as mesmas atribuições para que eu faça uma melhor avaliação. Então, peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, enquanto a relevância aprovada. Requerimento 572 de 2018, promovendo o vereador Maxwell Vaz, requer de mentalmente Secretaria Municipal de Juta de Obras o envio de Copa Integral do Processo Administrativo 400.715 de 2018, que tem como objeto a contratação de empresas especializadas para execução de permeabilização do SPDA na laje do Hospital Público Municipal de Macaia e HPM. Requerimento 572 de 2018, promovendo o vereador Maxwell Vaz em discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Então, isso que a gente precisar saber também, senhor presidente. Saber mais detalhamento desse serviço. Porque, quando a gente lê o extrato de contrato, fica parecendo que a obra é somente o que diz aqui, impermeabilização da laje. Só que pelo custo do contrato, dá para ver que dá para fazer um prédio inteiro, não só impermeabilização da laje. O valor do contrato foi de 2.754.279. O valor empenhado foi o total, o prazo de vigência, 210 dias. Então, eu estou requerendo também cópia do processo para averiguar o que está fazendo. Aqui está dizendo que é uma empresa especializada em impermeabilização. Se for só impermeabilização da laje, eu poderia falar que tem um superfaturamento. mas como eu preciso analisar melhor, para não falar coisas que não tem ainda conhecimento de causa por inteiro, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento e que a Secretaria de Obras de Infraestrutura envie o processo para eu analisar, para eu poder voltar o assunto para a Câmara e dizer se houve superfaturamento de 2.754.000 ou se tem outras obras vinculadas ao texto que o texto ficou insuficiente para fazer uma melhor análise. Peço aprovação. Continua a discussão. Não havendo aqui que discutir o processo de votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão no contrário. Mas aprovado. Requerimento 570 de 2018, promovendo o vereador Maxwell Vaz. Requer de mentalmente a Secretaria de Infraestrutura de Junta da Educação Básica um envio de cópia integral do processo número 31.205 de 2005, que tem como objeto o serviço de transporte escolar. Requerimento 570 de 2018, promovendo o vereador Maxwell Vaz em discussão. Peço a palavra. Qual a palavra? Mais uma explicação sobre a fiscalização que o legislativo... Quer dizer, uma atribuição do vereador fiscalizar, tirar as dúvidas sobre a aplicação do dinheiro público em todas as instâncias. E essa que nós colocamos em pauta para discussão está relacionada à contratação de ônibus para fazer o atendimento dedicado aos alunos da rede municipal. Isso é, aqueles ônibus que transportam as crianças do bairro e da rua dele até a escola. Nesse caso aqui, o extrato é de termo aditivo. Quer dizer, não teve uma nova licitação. Foi feito um aditivo prorrogando o contrato e o valor do aditivo, senhor presidente, está na ordem de quase 21 milhões. Isso, quer dizer, R$ 20.912.237,00. E o valor já empenhado de quase R$ 5.926.730,00. para o prazo de 12 meses. Eu não sei como funciona essa conta, porque os 12 meses, não sei se são 12 meses do ano, porque durante os 12 meses de um ano, tem mês que não tem aula, que não se faz o transporte, que é o mês de férias escolar. Então, foi assinado agora dia 4 do 10, esse termo aditivo, com a cooperativa de transporte escolar e com a Noroeste Fluminense Limitada, também não sei que empresa é essa. Então, eu gostaria que os colegas vereadores aprovassem o requerimento para eu receber o processo e fazer uma análise mais apurada para trazer uma resposta para o plenário. Pode ser até uma resposta favorável. Olha, é isso mesmo. Eu analisei. Ou então, ainda tenho dúvidas e vou colocar em questionamento outros requisitos. Peço aos colegas vereadores a aprovação favorável. Continua em discussão. Não havendo que queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam a manifestação, do contrário da relevância aprovada. Requerimento 594 de 2018, promovendo o vereador Cristiano Gelinho. Requeira à mesa diretora regimentalmente que informe-se a previsão de retorno das câmaras itinerantes. Requerimento 594 de 2018, promovendo o vereador Cristiano Gelinho, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores. Público presente, público que nos assiste pela rede social. Assistência, que vai desde a segurança a todos aqui da técnica. Muito obrigado. E meu bom dia para vocês também. Senhor presidente, vamos lá. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de algumas câmaras itinerantes do outro lado. E aí a gente fica até com, de uma forma crítica, de cobrar. E agora, eu estou do lado de cá, eu quero também, como vitrine, estar respondendo as indagações. E é um bom momento da gente reforçar esse processo de fortalecer a democracia. E a gente está indo às ruas, indo onde, de fato, precisa. E foi tão bonito, é tão bonito essa iniciativa da Câmara, onde, salvo engano, inclusive, no trapiche, meu sogro pôde ali se colocar, porque tem casa lá na Serra também. E a gente está questionando e até tendo uma troca. Porque, muitas das vezes, o cidadão pensa que o vereador pode executar alguma coisa. E é até um bom momento da gente estar esclarecendo e reforçando e fortalecendo esse processo de democratização. Então, senhor presidente, eu gostaria de um parecer da mesa diretora e, humildemente, estou só pedindo para ver se tem alguma prévia e se existe alguma possibilidade de tão logo o senhor rever isso aí com a mesa diretora, a gente retornar com a Câmara Itinerante, que é de grande valia, uma ferramenta, né? É uma ferramenta para a gente estar exercitando esse processo de democratização, como eu já falei e ratifico. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, Edomar. Senhor presidente, parabenizar o Cristiano Gelinho, o vereador, sobre a importância da Câmara Itinerante e trazer aqui uma sugestão. Eu sei que esse processo não é barato, é um processo caro, né? Contratação de tendas, mobilizar todo o setor aqui para ir na população, nos bairros e atender essa demanda. E trago aqui uma sugestão, Cristiano Gelinho, de repente, para minimizar esses valores, é fazer uma parceria com as escolas. De repente as escolas abrem o espaço, aí ali nós iríamos economizar com as tendas, de repente tem escola que já tem som, já tem o pessoal qualificado que pode estar atendendo. Não sei se isso é possível dentro da lei, mas se for, e a questão eu tenho certeza absoluta que não teve ainda a Câmara Itinerante, foi a questão de valores, que eu sei que é caro, mas acho que essa parceria com as escolas minimizaria bastante o custo e seria viável fazer essas Câmaras Itinerantes conforme o nosso vereador solicita. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Marcelo. Foi bem lembrado pelo vereador Cristiano Gelinho, realmente nós tivemos oportunidades muito bacanas de fazer contato com a população, de discutir com a população os problemas daquela região, daquele bairro. Muitas vezes na Câmara Itinerante se pôde fazer encaminhamento de solução, outras vezes teve solução dos problemas. A maioria das vezes... Uma parte? Uma parte, sim. Teve alguns que teve solução antes da Câmara chegar lá. Na semana da Câmara, quando sabia que a Câmara seria feita ali, tinha uma... dava um tapa na maquiagem ali do bairro. Bem lembrado. Então, é até um estímulo. Eu acho que a gente tem que estar sempre provocando, já que conforme os colegas vereadores bem antecederam comentaram, o vereador, a atribuição dele não é de executar a política pública, é de fiscalizar, promover. E, através da Câmara Itinerante, se promove, faz um tipo de motivação para o executivo até antecipar alguns problemas que já é do conhecimento dele, sabendo que a Câmara Itinerante vai se instalar naquela localidade e tomar algumas providências, dar uma limpeza, dar uma maquiada. Eu acho que é importante... As coisas não podem ficar paradas mesmo, não. E nossa atribuição é essa de promover a política pública, incentivar o executivo a tomar providências. O certo é a gente nunca ficar na zona de conforto, porque a gente fica na zona de conforto, fica estagnado, e aí as providências não vêm à tona. Então, eu acho importante, na medida do possível, dentro do orçamento do legislativo e do contrato, não sei se o contrato está em vigor ainda, a partir do ano que vem, quem sabe, fazer uma série de Câmaras Itinerantes por região, otimizando os custos, mas indo até a população, que eu acho bastante interessante. E, se possível, aí estou concluindo, o executivo também participar. Porque as últimas Câmaras Itinerantes que nós tivemos, o executivo teve pouco presente, e eu acho que esse exercício de ouvir tem que ser uma premissa do legislativo e do executivo também. Então, voto favorável. Continua a discussão. Câmaras Itinerantes, eu acho que foi uma lei do vereador Paulo Antunes, se não é, ou se foi instalada por ele, ou foi uma lei de Júlio César. Foi isso, uma lei de Júlio que Paulo Antunes colocou, e a gente, quando foi presidente, fez algumas Câmaras Itinerantes. Câmaras Itinerantes, que eu acho também um instrumento muito bom, ela se verifica, se manifesta, normalmente é um instrumento muito caro, é caro montar a estrutura. Porque tem estrutura de tenda, tem estrutura de som, tem estrutura de levar o servidor para lá, não são poucos servidores, montar espaço para sentar, montar... Enfim. Eu acho que o Poder Executivo esvaziou muito, Maxwell, entendeu? E às vezes os próprios vereadores, a gente fazia a Câmara Itinerantes, você sabe que eu fui a todas, e a gente fazia a Câmara Itinerantes com dois, três, quatro vereadores às vezes. Então, na análise, entendeu? Fica uma coisa... Era um instrumento caro da Câmara, o Executivo raramente ia, a não ser fazer juiz ao secretário, a Fioretti, que compareceu a todos, e a tão criticada CIT que não deixou de ir a nenhuma, né? Bombardeada pela gente sempre, mas ia a todas, estava lá, toda a gente. E a iluminação pública também ia. O resto quase não ia ou não ia, né? Com a diminuição do orçamento desse ano, a gente teve uma perda no orçamento desse ano, a gente resolveu dar uma recolhida, mas foi ele, essa licitação foi um registro de preço. Nós registramos uma quantidade grande de preço. Como não fizemos nenhuma, temos talvez até todas elas, se quisermos. Mas eu prometo que eu vou verificar, porque eu não sei a data do contrato quando foi feito, entendeu? E aí vamos estabelecer um cronograma para o ano que vem, né? E esse ano também, até sei lá, disputa política, eu acho que de repente esse ano foi até, não foi por esse motivo, mas de repente foi até um negócio interessante da gente não fazer, sei lá, escrever certo por linhas erradas. Mas vamos verificar e vamos acolher a solicitação dos vereadores, vamos ver a possibilidade que temos ainda, se temos ainda, contrato válido. Continuando a discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam, a questão do Vantar Levante é aprovado. Requerimento 613 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho, requer mentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo que informe essa casa de leis sobre os motivos que justificam o fechamento da EMEI Arlete Ribeiro José, situada na rua Getúlio Vargas 569, no bairro Miramar. Requerimento 613 de 2018, provavelmente o vereador Cristiano Gelinho em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, então, ontem, detectado por um assessor do nosso gabinete, esse entrave onde se prega a propagação de abertura de escolas, olha só que paradoxo. Nós estamos de cara para uma escola que está para ser fechada. inclusive, nós temos aqui mães, avós, que estão presentes aqui, que estavam conosco, reunidos hoje pela manhã, na escola creche Arlete Ribeiro José, ali no Miramar. E sob o pretexto, senhor presidente, de ir para uma outra, para um outro local, que, ao meu ver, cria uma dificuldade para os pais. aí vale lembrar que eu não estou aqui para criticar a Secretaria de Educação, estou aqui para tentar, de alguma forma, deixar de ser um complicador e ser útil. Mas isso tem que ser revisto. Quissá requerer uma audiência pública, porque é fechamento de uma escola. E aí, ouvi também que um aluno está saindo por quase 3 mil reais. Isso não é caro, senhor presidente. presidente. Isso é um investimento. Vereador Cezinha, isso é um investimento. Caro é pagar por volta de uns 6, 7 mil reais por um detento. Caro é isso, senhor presidente. Isso é caro. Pagar um preço pela educação de um aluno, isso é investimento e investimento no futuro. e aí, em determinado momento, eu faço coro com as vovóis aqui, com as mães que vieram, puderam vir, de que eu sou contra. Mas, ao mesmo instante, a gente tem que buscar uma solução e tentar, na base do diálogo, aprofundar a conversa, Guto, para que a gente possa dar uma resposta para a população. eu acho que, inclusive, eu acho que o vereador Marvel esteve lá em uma outra oportunidade também, pôde colher informações, acredito que não colheu informação diferente da minha. E outra coisa que eu quero ressaltar, a parte técnica da educação é uma parte técnica muito capaz. Dona Gelda estava ali, eu conheço de longas datas, entendeu, Guto? Conheço de longas datas, profissional de postura ilibada, sem igual, porque eu conheço a Ana Paula, uma pessoa também que é dedicada, salvo engano, acho que Mariana também estava lá, a menina da matrícula, todas na intenção de fazer o melhor. Mas nem sempre a intenção de fazer o melhor vindo da secretaria é o melhor para a população. e aí, esse remanejamento, onde fechou-se, inclusive, o site de matrícula da escola, eu não sei como que ficaria, aí eu gostaria até que esse Guto pudesse elucidar ou esclarecer para mim, e com certeza, Vossa Excelência vai falar, visto que eu já citei seu nome também, é um direito do senhor, e eu queria saber qual a melhor forma, se de fato a gente precisa fazer esse remanejamento, se para onde vai também, se não é um aluguel, porque fala-se de um aluguel. E outra, eu ouvi ali pessoas clamando para não sair dali, mães que trabalham o dia inteiro, entendeu? Eu entendi muito bem essa demanda, e quero agora entender, e inclusive, fui até convidado para uma reunião na educação, para a gente sentar e a gente detalhadamente perceber onde a gente pode ser útil, e o que eu quero dizer, é que essa situação não pode ficar assim, está um impasse, fecha a escola, não fecha a escola, e está lá, e existe um processo de desidratação da escola, uma vez que fecha o site de matrícula e pré-matrícula, aí de fato, vai esvaziar mesmo, não tem como entrar, aí, sob o pretexto que é para encher outra escola. Hoje, nós estamos passando por uma situação, graças a Deus, que tem vaga nas escolas, e o problema é esse, que essa lá tem vaga. Só que Macaé, a partir do ano que vem, retorna, todo o povo que saiu, está voltando, porque os trabalhos voltarão, e aí, eu quero ver como que vão fazer com essas vagas. Entendeu, vereador? Então, essa é a minha demanda, essa é a minha preocupação, fazendo coro, juntamente, com os pais e mães daquela região ali, e também quero colaborar com a Secretaria de Educação naquilo que me couber. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Presidente, eu queria parabenizar o vereador sobre essa demanda, essa demanda também chegou até a gente no sábado, uma moradora falou com a gente também, um morador da rua Dom Pedro I, e ontem também conversei com o Pablo, o Pablo trabalha com o Eduardo, o Pablo em Portugal também, trouxe a demanda, marcamos de escola amanhã, marquei com o Guto, para amanhã à tarde, depois da sessão, vamos até a escola, até convidar os vereadores que quiserem participar, parece que tem também, existe uma fala na Secretaria de Educação que a estrutura é uma casa alugada, ela também é alugada, e que a estrutura não é boa, que as crianças não tem nenhum momento de sol, tem que ser... A parte, vereador. Claro. Então, vereador, o problema está justamente aí, as pessoas alegam o seguinte, a escola é ruim, eu andei lá pode ser pequeno, mas há 15 anos atende, então, e aí? Agora ficou pequeno? Entendeu? Obrigado pela parte. Eu não estou aqui fazendo a defesa, se é boa ou se é ruim, nós marcamos para amanhã, fazer a visita na escola, é... o fato é que se a escola realmente está há 15 anos atendendo bem ou atendendo mal, é isso que nós precisamos saber. a defesa que a gente faz é que seja na imediação, se vai mudar, realmente que mude para a casa do lado, se tente conseguir alguma coisa próximo, para não sair dali. A defesa que a gente faz em prol, como eu falei desde o começo da fala, a defesa em prol do bairro Miramar e da educação, é que fique ali, na imediação, mas que as crianças estejam bem atendidas. Mas vai ficar realmente aí com a análise técnica da Secretaria de Educação, a gente apoia, e todo o nosso esforço é nesse sentido de que fique ali, pelo menos na mesma rua, realmente precisar mudar. O que foi colocado é que não tinha... é momento, algumas crianças ficam enclausuladas, é uma causa que atende mal e tal, e ouvir também a questão de ter poucos alunos, mas isso aí a gente consegue resolver, colocar, pelo que você colocou aqui, foi uma... uma denúncia de que fecharam as matrículas para ali, realmente não vai ter aluno ali se você fechar a matrícula realmente para aquela localidade. Precisamos abrir, incentivar, que tem muito morador ali, eu tenho certeza, se a gente abrir de forma plena, vai encher, e aí vai faltar vaga naquela escola para todos os moradores da região do Miramar e do Visconde. Mas fica aí o convite para todos amanhã à tarde, depois da sessão, que possamos ir juntos lá na escola. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Palavra? Palavra é do Marvel. Senhor presidente, parabenizar a Cristiano Gelinho pela demanda, pelo requerimento, de suma importância, 2018, e a gente ter essa notícia em fechar uma creche. Complicado demais. Já discutimos aqui sobre contrato milionário, 20 milhões para o transporte. Vamos saber se realmente está dentro do orçamento, está dentro da capacidade de 20 milhões. Estive sexta-feira lá na Secretaria de Educação, conversei com a secretária, conversei com a diretora, conversei com algumas subsecretárias, coordenadoras, tinha umas seis mais ou menos lá, justificando o fechamento dessa escola. O que eu mais percebi foi a questão financeira. Eles falaram que o custo desse colégio é de 120 mil mensal para atender 54 crianças. Há 15 anos existe aquela creche naquele local. Fui procurar saber quanto que era o aluguel. O aluguel era de 17 mil. Durante esses 15 anos, eles chegaram agora a 3 mil. Então, a 3 mil para aquela casa, eu acho que o aluguel é muito justo. Há já vista que, há pouco tempo, a Secretaria de Educação alugou um hotel na Imbitiba para atender universitários. Tem um gasto aí também, meio que equivocado, na minha opinião. E vemos também essa questão de estrutura. Se tem problema de estrutura, tem que procurar uma casa próxima, tem que alojar essas crianças ali próximo. porque o colégio onde estão querendo colocar as crianças é lá no Morro de Santana, um dos colégios. São dois. Tem um ali no Visconde, que não é tão perto, mas até pode ser. E o outro lá em cima, onde tem uma área de risco. Então, se os funcionários forem trabalhar nessa área de risco, vão ter que ganhar adicional de periculosidade. Então, vai aumentar o custo, não vai diminuir. E o mais importante de tudo foi essa reunião de hoje. Foi isso que eu discuti lá com a secretária. Solicitei. Não poderia deixar de ter uma discussão com os pais que estão até aqui hoje presentes, os avós e as pessoas que realmente sabem o que é melhor para o filho. E se hoje houve essa reunião, que eu peço até desculpa de não ter comparecido, porque eu pensei que a reunião fosse sete horas da noite, dezenove horas. Mas, infelizmente, foi sete e meia da manhã. Mas tivemos um representante, que foi o Cristiano Gelinho, que trouxe essa demanda para cá, para a Câmara. E os pais decidiram, conversaram, acham melhor não ter o fechamento da escola. Então, acho que tem que ter acessibilidade, sim, da Secretaria de Educação, de ouvir os pais, os avós, que sabem o que é melhor para os seus filhos. E o pior de tudo disso, estamos em final de outubro, entramos agora em novembro. Tem uma notícia dessa no final de ano. Deveria ter um planejamento, em janeiro de 2018, constatar, conversar, planejar, para que essa escola seja fechada e seja transferida a esses alunos para tal, tal, tal lugar. Não fazer um terror psicológico, igual fizeram agora com os pais. Os pais estão desesperados. Meus filhos vão para onde? Tem vaga. Os profissionais que estão lá estão desesperados, com terror psicológico, não sabem para onde vão. Então, isso é muito complicado. Tem que se fazer um planejamento. Desde o início do ano, essa escola tem que ser fechada por causa de custo, por causa do atendimento, que não está bom. Vamos transferir esses alunos. E desde janeiro, começar a conversar e deixar todo mundo preparado para que seja feito da melhor forma possível. Então, também só conta esse fechamento dessa escola. não é o momento, final de ano, dar uma notícia dessa. Então, parabéns aos pais que vieram aqui presenciar a nossa Câmara nesse momento. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra do Marcelo Vaz. É. Presidente, a questão, eu acho, de otimizar, melhorar recursos, é sempre uma ideia muito boa quando tem planejamento. O bairro carece de... Miramar, Visconde, são bairros antigos e carece de equipamento público. Miramar não tem uma praça pública para as crianças se divertirem. em razão do... da escola, né, que se colocou em pauta. Aí eu parabenizo o vereador Gelinho por trazer a pauta. E tem como opção a escola do Morro de Santana. Lá também, vereador Marvel, não tem espaço suficiente. Lá também não tem área de lazer para as crianças. Haja vista que os... os diretores sempre solicitam apoio da Catalunha Missão que tem ali no Morro de Santana para fazer as atividades na quadra. Não tem espaço para as crianças. Enquanto essa questão de aluguel é uma questão muito também debatida porque para a saúde lá alocaram um prédio... é um prédio grande. Foi um supermercado antigamente, né. Alugou por 75 mil por mês. Outro caso que V. Exª lembra? É do hotel. Alugou um hotel em Bitiba para 40 jovens. Nem sei se está devidamente ocupado. E com direito à guarda municipal, com direito a tudo. Então é uma coisa assim... A gente observa que o governo não tem um plano. Quer dizer, ele não é governo, né. Ele não tem um plano de governo. Porque se tivesse um plano de governo ele entenderia quais são as prioridades. Faria o planejamento. E para fechar essa questão que muitos falam assim... Ah, mas lá não tem área, não tem local. Narueira não tem área, não tem local. O município, ele tem uma ferramenta muito poderosa para resolver esses problemas que chamam-se desapropriação. Para utilidade pública o prefeito pode desapropriar um terreno. Aí ele acerta. Ou de forma amigável, ou na justiça, o valor daquele local. Então tem áreas... No Miramar tem áreas sim. Ali perto do Flamenguinho tem três terrenos grandes ali. Eu não sei de quem que é aquilo. Também não me interessa. Mas se eu tiver vontade política do governo ele vai lá e desapropria aquela área. Faz uma escola moderna. Aí sim, a escola está pronta. Nós vamos fechar essa, mas nós vamos para uma escola nova, uma escola bonita, com playground, com área de lazer, com segurança para as crianças, que não tem escada. Porque eu também não gosto de colégios, escolas, para crianças que têm escada. Porque aumenta muito o risco de queda, de lesão nas crianças. Então uma escola plana, com capacidade, um negócio moderno. Nós estamos no século XXI e as instalações são precárias, especialmente de escola. Como que a gente prepara o futuro? Você faz assim, você comete os mesmos erros de sempre e quer um resultado diferente. As escolas são as mesmas. O quadro de GIS é o mesmo. A carteira é a mesma. E quer que o aluno seja diferente? Como? Como que quer um resultado diferente? Prometendo os mesmos erros de 50 anos atrás. Precisa modernizar. E o orçamento da educação em Macaé é um orçamento maior, senhor presidente, do que a maioria dos municípios fluminenses. Será que não dá certo fazer uma coisa moderna? Planejar, faz a escola nova, aí nós vamos aplaudir. Mas com força. Nós vamos fechar aquela escola alugada para ocupar agora essa escola nova, moderna, acertada, com arquitetura própria para atender as crianças a um projeto de educação de qualidade. Então voto favorável ao requerimento do vereador Gelinho. Continua a discussão. Qual a palavra? A palavra do vereador Gordo Garcia. Senhor presidente, primeiro, deixar claro que a Secretaria de Educação, eu não tive lá ainda, mas ainda não tomou nenhuma decisão em relação a fechar ou não. Eles estão analisando lá. E eu não sei se os vereadores entenderam quando eles falaram para vocês ou não quiseram entender quando falaram para vocês em relação ao investimento. Ano passado existiu alguma coisa chamada o MPDUC. O MPDUC, o Ministério Público, foi em todas as escolas do município e verificou todos os problemas de infraestrutura. Mais de 500 problemas foram resolvidos. E pediu o gasto por cada escola. A média que a gente gasta por aluno em escola é na faixa de 800, 900 reais. E lá no Arlete era 2.500 reais. O MP, o MP, chegou a Secretaria da Educação, tem uma coisa estranha com isso aqui. Como pode, como pode você gastar 800, 900 reais em cada escola, na maioria das escolas, e quase 2.500 reais em relação ao Arlete. Então, não é a Secretaria de Educação que está preocupado, que está com medo do aluguel de 3 mil reais. Não é isso. Não sei se vocês entenderam isso. O MP que recomendou dizendo olha, tem uma coisa errada lá. tem uma coisa errada lá. Sabe qual o problema, Marvel? Sabe qual o problema? Quem assina, quem assina, Marco Sol sabe disso. Quem assina, depois paga. Então, o secretário que está lá, está analisando, está com medo. O que a gente tem que fazer para que a gente não possa futuramente pagar? Porque chegar aqui em plenário, falar, 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 que é contra, todo mundo aqui é contra a fechamento de escola. Mas o secretário que está lá, que depois tem que assinar, que daqui a 10 anos vem uma dívida, vem cá, olha só, nós recomendamos que você fechasse aquela escola, que transferisse aquela escola, e vocês não fizeram isso. Toma uma multa aqui de 2, 3 milhões. Então, quem assina, quem assina é complicado. Então, eu ainda não fui na Secretaria de Educação, eu fiquei sabendo por professores, por pais de alunos, do problema que está tendo lá. mas eu acho que a Secretaria de Educação, dentre 106 escolas, ele não ia, ah, eu vou fechar o Arlete, sem nenhum problema sério que esteja acontecendo lá. Em relação à infraestrutura, o Arlete e o Maria Lira, no Arueira, são as duas piores estruturas, e o Ana Cristina do Lagomar, são as três piores estruturas das três escolas de Macaé. essas três escolas vão ter que acabar em algum momento. Por quê? Não pode uma criança ficar ali, principalmente em horário integral, como é o Arlete, o dia todo, sem pegar um sol, sem pegar, sem ter uma área de lazer. Não dá. Não dá. Então, aí os vereadores aqui, depois vem aqui cobrar sabe o quê? Como pode uma creche que não tem infraestrutura nenhuma para ser utilizado? Aí depois vem aqui o mesmo vereador, vai fechar a creche. Lógico, pessoal. Nós aqui somos papéis políticos, fazemos a parte política, mas nós temos que saber o que está por trás. Realmente a verdade. A verdade é que o MP disse que aquela escola está com um gasto três vezes maior do que todas as outras, que a infraestrutura de lá é muito precária, é muito precária. Lógico que a Secretaria de Educação, como é competente, está procurando, procurou toda a gestão da escola, está se comunicando com os pais para verificar aqueles 34 alunos ali, se a escola tiver que ser fechada ou pelo MP ou pelo problema de infraestrutura para ser alocada em local próximo à escola. O Ilda Ramos, por exemplo, é ali na frente do VLT. O Ilda Ramos tem vaga ali à vontade. Tem vaga. Antigamente não tinha vaga. Hoje tem. Hoje tem vaga. Em todas as escolas ali perto. Então não é uma decisão que a secretária está querendo fazer. Eu não fui lá ainda conversar, mas a Secretaria de Educação me passou esses dados, me passaram esses dados, dizendo esses os motivos pelos quais a escola pode fechar ou pode fazer um processo, um processo, um planejamento para fechar com o tempo. É como falaram aqui, não abrir novas inscrições esse ano agora, não abrir novas inscrições e os alunos continuarem lá. Só que a secretária vai ter que mandar para o MP lá. Olha, estamos continuando a escola. Obrigado, seu tempo se esgotou. E gasta quase 3 mil reais por mês de investimento e... Mas nós estamos, aos poucos, tentando realocar em outro local. Obrigado. Para requerer, seu presidente. Para requerer. Para requerer. Com a palavra o vereador Marcelo Silvano. Ah, mas queria participar desse debate. Primeiro, para me posicionar aqui de que, ainda mais no momento da história em que nós estamos vivendo, escola não é possível que haja expectativa de fechamento desse direito das crianças e das famílias a estudarem, a terem essa garantia básica oferecida pelo poder público. Ainda mais num município como o Macaé. Eu acho que a gente podia dialogar, vereador Guto, no sentido de que, como você está explicando que não é responsabilidade da secretaria, a decisão é do Ministério Público, as notícias da prefeitura, quando tomar essa decisão, ou agora para repercutir o que está se construindo, é dizer, olha, o Ministério Público quer fechar a escola. Você tem que dizer isso. Porque aí você fala aqui, mas também vocês não repercutem isso lá para fora. É fácil aqui botar a culpa no Ministério Público. A gente pode trazer um requerimento amanhã para perguntar, Gelinho, complementando o requerimento do senhor de hoje aqui, para perguntar ao Ministério Público se ele mandou fechar. A gente pode fazer isso. Porque o Ministério Público não reclamou, ou pelo menos eu não tive notícia, e o senhor também nunca disse. Quando a Secretaria de Educação deixou de um espaço que era ruim, de ocupar um espaço que era ruim na antiga garagem da Macaense, e ir para outro ruim no Botafogo, que até hoje ninguém respondeu de quem é aquele prédio, que é inacessível, que não é barato, que tem problemas estruturais graves no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto andar. O Ministério Público nunca falou. Me parece que o Ministério Público não impede os contratos milionários do transporte público, do transporte estudantil, transporte escolar. Então, é um monte de confusão que me parece que o Ministério Público só justifica as medidas piores. Para fechar a escola foi o Ministério Público que mandou, não foi o governo que não quis negociar. Dá para conversar com o Ministério Público para que ele tenha o entendimento, que você mesmo entendeu aqui pela pressão dos vereadores, das famílias e dos próprios profissionais da unidade escolar, que não se pode fechar de uma hora para outra. De novembro para fevereiro, início final e início de ano letivo, como é que as famílias se organizam? Como é que a estrutura da escola se organiza? Como é que os profissionais organizam as vidas deles? O Ministério Público precisa entender isso. Acho que entende. Não é irresponsável o Ministério Público. Então, que as notícias sejam da forma que estão sendo ditas. O Ministério Público quer fechar a escola, porque a gente tem mais um para dizer que está equivocado. Se o Ministério Público manda fechar a escola, a gente vai ter aqui mais um alvo para atacar quando a gente discute a precarização do ensino público no município rico igual o Macaé. Então, é uma boa linha de debate também. E amanhã a gente podia complementar esse requerimento. Vamos perguntar ao Ministério Público se ele pode nos encaminhar o relatório do MP Duque, que eu estou buscando as informações sobre a evasão escolar que nós estamos debatendo aqui por conta do projeto de lei da Bolsa, projeto fantasioso e, no meu entendimento, falacioso. Eu estou pedindo ao Ministério Público esse relatório. Vamos pedir também qual o relatório sobre a avaliação das escolas e quais ele mandou fechar. Será que ele mandou fechar? Será que ele vai assumir isso? Tomara que assuma. Ou tomara que alguém que queira fechar assuma também. Mas concordo plenamente que é necessário organizar as estruturas de escolas, em especial alugadas, que não têm condições de garantir o melhor funcionamento e o melhor ensino-aprendizagem das crianças. Espero que isso seja feito de uma maneira responsável. Da forma que está colocada, os relatos feitos pelos vereadores, o Sindicato dos Profissionais de Educação que me procurou para dar informação do que estava acontecendo e para me solicitar apoio a não fechar escola, a impedir o fechamento da escola, que eles têm de pronta quando me procuraram, eu já deixei minha posição clara para eles, nós não podemos achar que está bem construído, está mal construído. Então, se está mal construído, o Ministério Público não vai punir ninguém se daqui a um ano vocês conseguirem cumprir a tarefa de vocês, Guto, de fechar a escola. Aí daqui a um ano vocês fecham com um acordo com o Ministério Público. Mas divulga. Vamos fechar porque nós, o Ministério Público, fizemos um acordo para fechar a escola. Divulga. Divulga isso. Que é importante para proteger você, para te dar respaldo, até respaldo político, jurídico e tudo mais. Para não ficar com uma culpa somente sua e de quem faz a gestão da educação. Porque, Luiz Fernando, para concluir, sempre tem resposta para tudo. Quando vem os pais, quando vem os profissionais, quando vem mobilização das pessoas, não, eu não sei, eu não fui, eu não conversei, eu não estou sabendo, foi o Ministério Público que mandou. Para o resto todo tem resposta, rápida, imediata, solução, saídas, foi conversado. Então, agora me parece que não tem resposta para muita coisa ou, na verdade, não sabem bem o que querem fazer com a educação do município. Para requerer, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aí eu vou me dirigir ao vereador Roguto, a quem eu tenho muito respeito, acredito no seu potencial, mas V. Exª está equivocado. Quando V. Exª se dirige a mim, dizendo que eu não quis entender. Não adianta esbravejar, não vai me afrontar. Não estou com a menor intenção de criar contenda, ser leuma e ser um complicador no processo. É bom que o senhor saiba, Sr. Vereador, eu estou aqui como fiscalizador, então eu tenho que cumprir isso à risca. Ao contrário do que o senhor disse aí, eu fui lá colher informações e eu trouxe essa casa. Aí, se o senhor quiser me tolir de trazer as coisas que eu estou vendo, fica difícil. O senhor vai me fiscalizar? Difícil. Então, eu quero dizer que respeito V. Exª. V. Exª vem de um clã que eu respeito, respeito sua mãe, respeito o berço político que V. Exª teve, mas não venha querer questionar a postura de um vereador que está fiscalizando e fazendo seu papel. Eu fui fazer meu papel. Eu estou aqui na posição de independente, eu não sou nem governo e nem oposição. Agora, eu não tenho como deixar duas senhoras dessas aqui, que estavam lá debaixo de chuva, sem respostas. É isso que eu quero que V. Exª entenda. E eu estou aberto aí à secretaria, para estar ali de um jeito ou de outro, tentar solucionar isso aí. Então, seu vereador, o senhor se equivocou ao me avaliar. Muito obrigado pela tolerância aí, seu presidente. Primeiramente, o que eu falei aqui, que o discurso de vocês, ou vocês não entenderam, em momento nenhum, vocês falaram que o MP, falaram que a prefeitura estava querendo economizar. O discurso de vocês foi esse. Falaram, você e Marvin, falaram que o investimento, que não pode, tem que investir na educação. A educação, a educação não deixa de investir em nada. Apenas, às vezes, existem órgãos fiscalizadores, que às vezes impede a gente de fazer. Em momento nenhum, o MP mandou fechar nada também, Marcelo. O MP não mandou, eu não falei hora nenhuma isso. Eu falei que o MP, que é a explicação da Secretaria de Educação, como é que pode uma escola ter um gasto de mais de 2.500 reais, se todas as outras são 800 e 900 reais. Aí a Secretaria de Educação tem que dar a resposta para o MP, tem que fazer um planejamento para o MP, dizendo, olha, esse é o motivo pelo qual, mas nós vamos tentar. Eu sou contra, eu sou tão contra o fechamento de escola, que ano passado, quem mora lá sabe disso. Aquela casa ao lado ali, nós quase alugamos a casa ao lado, porque não poderia aquela escola ser só aquele prédio ali, que teria que ter uma área de lazer. Então nós fomos daquela casa ao lado, tentar alugar para poder expandir a escola. Foi em janeiro do ano passado que eu tive esse aluguel lá, esse tentar alugar essa casa, porque a estrutura que está atualmente não dá para continuar. Isso é verdade. Hoje é uma discussão. Qual a palavra, senhor presidente? Qual a requer do vereador Mar? Qual a palavra? Senhor presidente... Sem tolerância dessa vez, né? Um minuto. Um minuto eu concluo. Só para passar para o vereador Guto Garcia, que eu estive na reunião lá com a secretária, eu não estou aqui vazio, estou aqui com informações, com as coordenadoras lá da educação, e foi bem colocado que cada aluno custa 2.800. E ela me apresentou uma planilha que de 89 mil reais é só de servidor. Então isso o Ministério Público tem certeza absoluta que vai entender. Porque não tem um custo a mais ali. Não é merenda, não é nada a mais. É os servidores que estão ali trabalhando. E para onde for esses servidores, vai continuar o mesmo custo. Talvez até aumente. Porque se for mentira minha, o senhor pode falar. Lá em cima no Morro de Santana tem um adicional de 20%. Pelo menos foi colocado pelas coordenadoras que estavam no local. Então terá o aumento. Então essa questão financeira para a educação, como a gente veio aqui falando vários dos outros processos, é pequena. A creche não pode ser fechada sem um prévio aviso. Se desde janeiro houvesse um planejamento com todos os pais, com as informações dizendo, ó, seu filho vai estudar aqui próximo, vai ser transferido para ali e para cá. E não com esse terror psicológico de agora, de agora. Porque isso vem acontecendo agora. Foram pegos de surpresa. Isso que a gente não está aceitando, vereador. Então eu não estou vazio. Eu estou com informações. Até a planilha eu tenho acesso. Dos valores daquele colégio. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Peço a palavra, senhor presidente. 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 Eu ouvi atentamente aqui a fala dos nobres colegas. E até ouvi um termo aqui, que é até bonito de ser pronunciado pelos representantes do governo. Mas é o que menos acontece. Planejamento. Isso não existe nesse governo. Uma coisa que não existe neste governo é planejamento, pessoal. O ano passado, eu falei aqui de duas escolas que foram fechadas. A dos clubes chais e do Moretti no Frade. E colocaram todas as crianças no colégio do Frade, sem aumentar uma sala de aula. Fazendo o que? Amontoados de crianças. Agora, um ano e oito meses depois, que estão se fazendo duas salas de aula. Mas as crianças já estão lá, amontoados, há um ano e oito meses. Primeiro, tomam uma decisão drástica, para depois buscar a solução. Isso é falta de planejamento, pessoal. Isso não existe. Aí, construímos escola. Eu pergunto. Construímos escola ou puxadinhos? Vejam bem. Esse governo que aí está, seis anos, um mandato de quatro e terminando o segundo mandato. Já mais dois anos. Quatro, dois, seis. Acho que até nem sei mais matemática. A gente chega a um ponto que para de entender tudo. Tem dificuldade de entender. Vejam bem, senhores. Há seis anos, esse colégio, a criança não pegava sol. Há seis anos, era um local que não era inadequado. Há seis anos, poderia continuar. Agora não pode mais. E por que que não foi feito há seis anos atrás? Quando pegou a prefeitura e viu, temos que mudar. Colégio tal, a creche tal. É assim sucessivamente. O choque de gestão. É assim que se faz. Muito menos, num final de ano, faltando quarenta dias para férias escolares, mexer na vida de cada criança, de cada chefe de família, de cada pai, de cada mãe. Isso é falta de planejamento. Isso eu sendo gentil. Para não dizer falta de respeito. O que é uma grande falta de respeito? Pelo amor de Deus. Entra anos e sai anos, não se planeja nada nessa cidade. Vamos fazer agora. É como se tivesse tido um pesadelo à noite. Acorda no meio da madrugada e toma uma decisão. Pelo amor de Deus, pessoal. São vidas. É educação. É a vida das pessoas. É a vida das famílias. Vai mudar. Num final de ano. Por que então não esperar as férias escolares para fazer esse remanejamento? Conversando com os pais e tendo a possibilidade de cada um ver o que é melhor para você. O que está mais próximo de cada chefe de família desse. Não é assim que se administra, pessoal. Ninguém está administrando uma cozinha industrial. Que é só trocar o bujão de gás, não. Estão lidando com pessoas. Isso eu tenho uma dificuldade enorme de entender. Um governo sem gestão e sem planejamento. E aí me veste a perguntar. As crianças não pegam sol. Mas descobriram ontem. Esses anos todos. Descobriram que só ontem. Que não estão pegando sol. Que coisa engraçada. Foi ontem que descobriram. Então fecha hoje. Esses anos todos. Esse sol estava onde? Estava no Equador? Aqui não estava. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma dificuldade incrível de entender. Amontoar a criança. Fazer puxadinhos. Dois mandatos. E depois dizer que está construindo escola. E que a solução é pegar as crianças e amontoar em outro local como solução. Isso é falta de respeito. Continua a discussão. Para requerer, presidente. Para requerer o vereador Guto. É só para deixar claro, Luiz Fernando. Que ninguém amontoa. Que existe um número máximo em cada sala de aula. Então você tem que dizer qual é a sala, qual é a escola. Que tem gente amontoada. Mais aluno do que a capacidade física da escola. Número dois é o seguinte. Lá, lá, hoje, hoje, com a recomendação do MP. Com a recomendação do MP. Ano passado já começou a comentar. Tentar mudar. Porque o Maria Lira, que o Maxwell sempre fala na Arueira. O Ana Cristina. Que está sendo construído uma escola no Lagomar. Para o Ana Cristina ir para o Lagomar. E o Maria Lira da Arueira vai mudar. E o Arlete tem que ser verificado a infraestrutura. Quem for lá vai dizer. Tem que mudar daqui. Mas para um local perto. Por isso que está sendo planejado. Planejar, Luiz Fernando. Cinco mil, sete mil novos alunos. O que mais a equipe da educação lá. Os técnicos lá. Faz é planejar o ano todo lá. Sabe o que é servir cem mil pratos de comida todos os dias? Sabe o que é uma frota de carro? O que mais faz lá. É aquela equipe competente que tem lá na educação. O dia a dia é planejamento. E eles estão planejando 2017. Para receber sete mil, oito mil novos alunos. Então, existe muito planejamento lá. Requeria, senhor presidente. Fale a requerir, vereador. Eu imagino São Paulo. A maior metrópole do país. Se aqui é cem mil refeições, imagino em São Paulo. Não deixa ele funcionar porque é a população maior. E o nome do colégio é o colégio do Frade. Estão amontoadas as crianças. Agora que estão fazendo as salas de aula. Dois anos depois que eu denunciei aqui. Estou dando o nome do colégio do Frade. Fechou duas escolas. Clube Chais e Moretti. E embolaram todo mundo num colégio só. Eu denunciei isso aqui no ano passado. Agora que estão sendo construídas as salas. Colocaram o telhado agora. Ainda está na fase em bolso. E as crianças estão lá. Estou dando o nome. Para requerer, presidente? Para requerer. É a do Guto. Fernando, você está enganado. Porque tinha três alunos em Moretti. Três alunos lá. E três alunos foram em salas diferentes lá. E 100% dos pais quando existe essa mudança diz. Olha como foi bom. Como foi bom mudar. Meu filho agora está conversando com outros alunos. E não só aqueles três, quatro alunos que tinha anteriormente. E aquela sala do Frade está sendo lá. São quatro salas novas. É porque aquele puxadinho que tem ali atrás para acabar. Ali embaixo. Para acabar aquilo ali. Está construindo quase uma nova escola ali no Frade. São quatro novas salas ali. Para atender aquele... 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 Anexo ali. Um anexo ruim que tem ali no Frade. Obrigado. Igreja, presidente. Para requerer. O Guto já falou o que eu falo a vida toda. Para tirar do puxadinho. Obrigado, Guto. Você já falou o que eu falo o tempo todo aqui. É os puxadinhos. Está fazendo a sala de aula para tirar dos puxadinhos. Muito obrigado. Para requerer, presidente? Para requerer. Sim. Eu nunca neguei que tem vários puxadinhos. O próprio presidente Eduardo fala que durante anos foram alugadas várias casas aí. E nós já conseguimos entregar mais de 15 casas dessas. Só que tinham mais de 30. Então, com o tempo, a gente vai entregar esses puxadinhos. Sim. Hoje existem três puxadinhos. Nós vamos terminar com esses três puxadinhos. Aí não é vir para cá. Meu Deus! Estão fechando escola! Não. Nenhum aluno vai ficar fora de sala de aula. E vai estudar perto. Vai estudar perto. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Do contrário, levante-se. Aprovado. Requerimento 586, barra 2018, promovente Cristiano Gelim. Requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis se há andamento de providência no sentido de que seja implantado atendimento de plantão médico 24 horas nos finais de semana no posto de saúde da localidade da Bicuda Grande. Antes de colocar em votação, gostaria de... O vereador Júlio César requerir a prorrogação do nosso tempo regimental. Nós temos aqui um orador inscrito no grande expediente. Dois, uma explicação pessoal e seis matérias ainda. Então, vamos fazer mais... Uma hora, mais uma hora. Em discussão, requerimento 586, de 2022, do vereador Cristiano Gelim. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, então. É... Acredito que essa é uma preocupação do vereador Jorge. Não tenho dúvida que tem indicação na Casa a respeito dessa demanda. E o meu requerimento vem exatamente para tentar elucidar isso. Entendeu, vereador? Vossa Excelência é um preocupado com a região serrana. E, final de semana, a gente sabe que toda a região serrana é muito frequentada por turista. E aí, essa é a nossa preocupação, de ter um médico 24 horas, para qualquer incidente ou acidente que aconteça, poder ser assistido por um médico ali. Então, essa é a minha demanda. Espero que os nobres vereadores votem com esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Bom... Qual a palavra, vereador Sazinha? Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar o vereador Cristiano Gelim. E a gente entende, Cristiano, que a distância que o faz, não é, a localidade da Bicuda, temos o vereador Jorge aqui, que é um morador da Bicuda, não é, tem a família sua toda na Bicuda, sempre defende a questão da localidade da Bicuda, e a gente sabe que o requerimento do senhor é tão importante quanto, não é, que esse requerimento pode salvar muitas vidas. Estava aqui conversando com o presidente aqui, e quando ele foi gestor da pasta, ele colocou o plantão 24 horas na Bicuda e até conversei com ele. Tenho certeza que salvar algumas vidas, seu presidente. A distância... Com a pasta? Foi a pedido do vereador Jorge, esse médico 24 horas na Bicuda lá. E eu tenho certeza, Cristiano, que esse requerimento, a gestão pública, vai apreciar com muito carinho. Porque daqui da cidade até a Bicuda, do jeito que está a estrada da Bicuda, eu tenho certeza, ninguém leva menos de uma hora. Até a entrada da Bicuda pequena. Imagine, até a Bicuda grande e assim, cerro frio. Então, o requerimento do senhor é importante e a gente tem que avançar nessa questão da saúde e levar o plantão 24 horas para a Bicuda. e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser salvas através do requerimento do senhor. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Jorge. Presidente, colega vereador, por presentes. Também sou favorável ao requerimento do vereador Cristiano Gelim. Agradeço, Cristiano, você vir engrossar esse pedido que a gente tem feito, o governo. Mas, antes disso, eu quero fazer um agradecimento ao presidente dessa casa e ex-secretário de saúde no governo Riverton. E, por uma facilidade muito grande do pedido desse humilde vereador ao secretário da época, expliquei a ele a situação. Doutor Eduardo, nós não temos o médico 24 horas. Nós não temos o plantonista. Nós temos médico das 8 horas até 4 horas da tarde. A pessoa só pode adoecer nesse período. À noite, nós não temos médico. À madrugada, nós não temos médico. Sábado e domingo, nós não temos médico. Período de verão, nós não temos médico. Onde aumenta a frequência maior as nossas cachoeiras, da Bicuda pequena, da Bicuda grande, da LAS. E, imediatamente, o doutor Eduardo resolveu aquilo num estalar de dedo. Pois bem, tínhamos no governo Riverton. Infelizmente, na entrada do governo atual, que aí hoje está, nós perdemos esse atendimento médico. E aí foi uma sucessividade de abandono na área da saúde. Muitas vezes falei aqui a respeito da falta da ambulância, da ambulância que carregaram. Depois botaram um gol particular para carregar o doente. Infelizmente, vereador Cristiano Gelinho, vem nessa continuidade do abandono da saúde. Do posto da Areia Branca, do posto de Bicuda Pequena, do posto da Areia Branca. Há tempos atrás, eu denunciei aqui uma pessoa que chegou machucado no posto de saúde da Bicuda Pequena. O médico, com toda disposição que estava no período para fazer o atendimento, ele não tinha a linha para fazer a costura daquele ferimento. O posto não tinha a linha. Então, é um abandono que eu queria até que fazer um pedido ao prefeito que ele revesse a situação. O prefeito é médico. Nós sabemos que o atendimento que nós temos nos postos de saúde da região serrana, ele desafoga o HPM. E acontece um problema lá, não tem atendimento, aonde que tem que vir? Principalmente do lado da Bicuda. Ele vem mais perto que aqui no HPM. Então, eu acho que, parabenizo o presidente dessa casa, que na época foi o secretário de Saúde, deu a solução desse problema. Era muito simples, vereador Márcio Alvarez. O governo que entrou, manteu o que tinha lá. Mas foi ao inverso da situação. Tirou tudo o que tinha lá. Felizmente, hoje, nós somos atendidos por uma ambulância, na Bicuda Grande, para atender Bicuda Pequena, para atender Areia Branca. E, na realidade, nós não temos o médico após as quatro horas da tarde. Período noturno nós não temos, e nem final de semana. Pois visto, fica também o pedido que seja atendido pelo governo, porque nós estamos entrando num período já de férias. Nós estamos entrando num período onde as nossas cachoeiras, ela aumenta o número de pessoas e de turistas que frequentam. E, ali, aumenta também o número de acidentes que possam vir a acontecer. Então, eu acho que, parabenizo o vereador Cristiano Gelim. Mesmo se não for atendido, nós estamos torcendo que seja atendido. Mas, na nossa luta, nós não vamos desistir, não. Momento oportuno. Eu acho que o governo vai ter que atender aquela comunidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu vou falar um bocadinho. Estou tão quietinho aqui. Mas, em negócio de saúde, dá vontade de falar. Vou marcar o horário dele. Hoje é interessante que eu fui ver o RJDV e o Ministério Público é a solução para tudo. todas as gestões da saúde, da educação. Ele sempre foi lá, detectou. Aliás, ele não tinha solução. Ele tinha denúncia contra todos os órgãos. E isso não é novidade para ninguém que nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação está ruim. Está ruim, está ruim. Mas é diferente você tecer a crítica e você ter que realizar. É diferente. O custo, a rede pública que a Serra tinha, e no meu período, eu posso fazer a meia-culpa aqui, posso fazer o que vocês quiserem. Mas a gente tinha no SANA, SANA, plantão 24 horas, médico de família e ambulatório no SANA. Sfrade, a 10 km do SANA, a gente tinha médico de família e uma ambulância. Glicério, a gente tinha plantão, um bom pronto-socorro de Glicério, era um bom pronto-socorro. Médico de família e ambulatório, com algumas especialidades. Trapiche, o hospital, com pediatra, com plantonista, e médico de família. E corvo do ouro, Renato Zair, plantão, médico de família e ambulatório. E na Bicuda, a gente tinha médico de família e plantão. Mas essa estrutura, é duro falar isso, né? Para a população da Serra, é um absurdo, de grande. Se você pensar em salvar uma pessoa, não tem valor, não tem preço. Não tem preço. Mas chega um momento que você tem que otimizar, porque senão você não consegue. Eu, quando fui secretário de Saúde também, eu vim aqui na casa e cada vereador indicava para o seu bairro, ou para o lugar que ele vai, para o seu distrito, um pronto-socorro. Todos. Pronto-socorro no Visconde, outro no Cajueiro, outro no Miramar, outro não. Enfim. É impraticável pelo custo que é uma unidade de saúde. Uma unidade de saúde é muito cara. Precisa se otimizar. Então, é a casa que falta o pão. Todo mundo briga e todo mundo tem razão. Entendeu? Ninguém... Todo mundo tem razão. Aqui todo mundo tem razão. Essa estrutura foi toda desmanchada, né? Eu nem sei mais aonde tem médico de plantão. Eu não sei se SANA tem. Glicério acabaram com o pronto-socorro, eu acho, né? O pronto-socorro de glicério acabou. Corre do olho também e o pronto-socorro acabou. Não tem mais plantão. Então, mas é a falta de viabilidade, às vezes, financeira. A mesma coisa é da estrutura do lugar, do que tem de lugar. Eu lembro uma vez que nosso médico-família na ajuda de cima era muito criticado e o presidente da associação, meu xará, Eduardo, Eduardo mesmo, candidato a vereador, foi para lá, mas me esculhambou muito. Sempre com o microfone de Robson aberto para isso. E ele me estraga que era muito ruim e eu fui, mas eu acho que não foi ele não. Eu acho que foi outro, não era ele, mas eu acho, ou era ele mesmo. E eu pedi a ele o seguinte, presidente, me ajude. Eu estou doido para trocar esse pronto-socorro que foi feito dentro de um galinheiro, esse médico-família. Deram uma reforma no galinheiro e fizeram lá o médico-família. Arranja uma casa para mim para fazer isso aí. Vou dar o segundo três meses para arranjar essa casa para mim. Tem 15 anos, ele nunca mais ligou para a Robson para dizer onde tinha uma casa. Porque simplesmente não tinha uma casa. Se tivesse, ele ia lá e montava. Mal montado, puxadinho, mas montava. E os puxadinhos, claro, tem que haver planejamento, tem que haver esse planejamento. Não é a curto prazo, gente. Não pode ser a curto prazo. Vai mudar o prefeito amanhã três meses para planejar a mudança de todas as escolas de Marcaé, ou de todas as unidades de emergência. Esse planejamento tem que ser. Agora, Canal da Moncha levou 200 anos, Marcos Algo, para ser construído, 200 anos. Sabe quantos prefeitos, reis, passaram por isso e continuou o projeto? Ele teria que ficar pronto um dia. Ele levou 200 anos. O planejamento levou 200 anos. A construção levou 200 anos. Ele foi planejado 200 anos antes. Já pensou no Canal da Moncha no Brasil? Vinha um, fazia da Inglaterra para a França, o outro fazia da Rússia para o Japão, o outro parava aquele. Infelizmente, a gente vive isso na saúde pública. Então, tudo na educação quanto na saúde. Esse sistema aqui, por exemplo, a prefeitura não ia aguentar muito tempo. Aguentou naquele momento da fase, a hora do petróleo, mas não ia aguentar muito tempo. Mas salvar uma vida também não tem preço. É um dilema muito grande isso. Ele não pensa que é brincadeira, não. É um dilema muito grande. Tira uma unidade de emergência, uma criança morre porque teve uma epilepsia, uma crise epilética, e a língua tapou a passagem do ar. Mantém, vai faltar em outro lugar. Eu acho que o planejamento, já foi falado aqui, é fundamental. Tirando os casos de corrupção, tirando os casos de má gestão, tirando os casos de servidor que não se sente satisfeito com o salário, enfim. Sempre vai ter problema. Mas eu acho que o planejamento, isso que deveria ser, Guto, começou a fazer planejamento para 20 escolas no município, que seja quem for o próximo prefeito, aquele planejamento deveria continuar. Entendeu? Então, isso aí que seria o ideal. Mas não é assim e nós vamos ficar na dúvida. Mantemos as unidades de emergência, tiramos, vamos continuar na dúvida. Primeiro secretário. Não, continua a discussão. Nós vemos o que quer discutir o processo de votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. No contrário, elefante será aprovado. Requerimento 587, bairro 2018, promovente Cristiano Gelinho. Requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo que informe esta casa de lei se há em andamento providência no sentido de que seja reativado a farmácia 24 horas. Requerimento 587, bairro Cristiano Gelinho, em discussão. O Márcio não está aqui. O Márcio não está aqui. Eu ia perguntar se a farmácia 24 horas acabou. Acabou? Acabou? Conceição de tolerância de 10 minutos já praticada também aos consumidores que adquirem créditos pré-estacionamento. Tolerância essa que só está sendo concedida aos usuários que compram crédito pró-estacionamento, causando desequilíbrio na relação de consumo entre as modalidades citadas e o prestador de serviço. Indicação 1765, 2018, promovente vereador Cristiano Gelinho, em discussão. Peço a palavra. Qual a palavra? Presidente, só para explanar essa indicação, essa indicação é o seguinte. Quanto mais certo a pessoa anda no Brasil, mais ela é cobrada. Mais ela é cobrada, Sazinha. Pelo seguinte, as pessoas que compram o cartão antecipado, ele fica cadastrado a placa do carro dele. Só que ele não vai ter os 10 minutos de tolerância que quem não compra tem. Então, quando estaciona um carro para comprar um jornal ali na Austin Lewis, de pronto, ele já é cobrado, já começa valendo. Ele não tem a tolerância porque ele comprou antes. E a nossa indicação é exatamente para isso aí, para que essas pessoas também tenham essa tolerância. Porque quem compra, vai tomar um café no barril e deixa o carro lá por 10 minutos, não é cobrado, está na tolerância, entendeu, vereador Sazinha? Mas quando ele já tem comprado o cartão e é cadastrado a placa dele, ele não tem essa tolerância dos 10 minutos, já começa cobrando a partir do momento que ele chega. Ele pode comprar por um minuto o jornal e ali comprar ele não fez uso da tolerância. Então, essa indicação vem de encontro a isso aí e eu espero que os nobres vereadores estejam votando conosco nisso aí. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Não havendo o que queira discutir, processo de votação. 3, 2, 4, 7, 9. Processo de votação. Veredores que aprovam a manifestação. No canto da elefância aprovado. Indicação 1746, barra 2018, promovente Marvel. Indica a reforma da quadra e parquinho infantil localizado na rua Ivan Ribeiro, no bairro Novo de Macaé. Indicação 1746, 2018, promovente, vereador Marvel. Peço a palavra. Senhor presidente, mais uma demanda de mais uma praça. Nós tivemos hoje aqui dois projetos aprovados sobre a questão dos idosos para ter uma qualidade de vida melhor. Mas se nossa cidade não tiver estrutura, não tiver condições de oferecer essa qualidade, fica difícil os nossos projetos que a gente faz aqui no dia a dia. Então eu trago mais essa demanda, fica ali na Nova Macaé, um bairro onde eu morei, um bairro gostoso de se morar, mas sem uma praça para crianças poderem brincar. Então fica muito complicado. Nossa estrutura hoje de servidores é muito boa, nós temos vários professores, técnicos que podem estar fazendo um trabalho bacana nessas áreas do nosso município. Mas infelizmente a Secretaria de Obra e o Poder Executivo não faz essas devidas reformas. E só para falar sobre essa praça, estão fazendo uma vaquinha os moradores da Nova Macaé para poder reformar aquele local. De repente eu tenho até uma ideia, senhor presidente, doutor Eduardo, peço para aguardar um minutinho, sobre o nosso valor orçamentário que a Câmara devolve para o prefeito. Eu sei que temos umas ideias boas para a saúde, mas de repente também a gente conseguir reformar as praças de Macaé como projeto do Márcio Mentecu, que é, como é que fala, adote uma praça, adote um bem municipal, um bem público, de repente a Câmara Municipal pode adotar esses bens públicos que são os nossos espaços, as praças de Macaé. Fica aí minha sugestão. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra é do Cezinho. Senhor presidente, parabenizar o Márcio. Também levei algumas solicitações a respeito dessa praça. E uma discussão que eu trago, Márcio, que eu já conversei com alguns gestores de algumas partes, ele veio, por exemplo, uma opinião minha. A gente sabe que quase todo orçamento da nossa cidade é destinado à saúde e, a outra parte, à educação. E a gente sabe que tem outras ações que são importantes para a nossa cidade. Uma, por exemplo, é a que o senhor traz sempre a essa casa aqui e defende, que é o esporte, cultura e lazer. A gente sabe que todas as praças estão precisando de uma atenção. Não há uma educação sem um esporte, sem uma cultura, sem um lazer. E queria que o governo hoje apreciasse com muito carinho diminuir um pouquinho de cada gestor e fazer o contrato de manutenção, gente. Pelo amor de Deus, a nossa cidade já não suporta mais tanta reclamação. Entendeu? É trave de futebol caindo na cabeça de uma criança. Entendeu? É uma criança se machucando porque o alambrado está rasgado. É uma criança torcendo o pé porque está com um buraco. E se tem um contrato de manutenção, o contrato de manutenção ia lá e reformava a praça. Ele não pode construir outra praça. Mas o contrato de manutenção pode ir lá e reformar uma praça. Então eu acho que nada mais justo do que dar para a nossa população aquilo que ela paga através dos seus impostos, gente. Pelo amor de Deus, todos vocês sabem a briga que eu trago nessa casa aqui a respeito do campo de futebol da Malvina. A Malvina não tem nada mais do que aquele campo de futebol. Para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para a terceira idade, para todo mundo. E há mais de um ano a gente não conseguiu licitar ainda mais o campo de futebol. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas se tem o contrato de manutenção, o campo da Malvina já poderia estar reformado. Ah, se poderia construir mais um banheiro ou não que o time de futebol pede? Ah, pelo amor de Deus. Mas o campo de futebol em si já estava reformado, pintado. Os alambrados todos novinhos, grama sintética novinha. Como assim fez aqui na subida da norma CAE? Não é? Com o contrato de manutenção. Esse contrato que tinha no governo. Hoje não tem mais. Ah, se vai ser caro, se vai ser barato, não sei. É só, entendeu? Ter um planejamento, ter um cronograma. Se pode se gastar, por exemplo, 5, 10 milhões por ano, mas pelo menos nós vamos ter praça. As nossas crianças vão ter praça. Os nossos jovens vão ter praça, a terceira idade vai ter praça. Todos nós vamos ter praça. Não é? Ah, pode trazer a discussão que uma praça não seja importante. Para mim é. Para mim é. Esporte, cultura e lazer, para mim, são importantes. Na criação de um jovem, na criação de uma criança, na cidade, na nossa cidade aqui, que a gente mora e cria nossos filhos, que a gente escolheu para ter uma vida, criar nossos filhos e tocar nossa vida aqui diariamente. Então, tenho certeza que o governo tem que apreciar isso e contratar, em caráter de urgência, um contrato de manutenção. Porque sem um contrato de manutenção, nós vamos continuar batendo na trave. Vereador Mário. Continua a discussão. Você fala, Sr. Presidente? Boa tarde, Sr. Presidente, colegas vereador e vereadora, público presente. Vou participar um pouco desse debate em questões de praça, porque foi... É uma matéria muito levantada aqui, inclusive os vereadores fizeram o levantamento das praças para estar se revitalizando. E ontem, ontem eu tive o prazer, parabenizar pela indicação, Márcio, que é uma... A gente está sempre cobrando também para esse bairro, para essa praça aí. E ontem eu tive o prazer de conversar com o secretário de obra, Saulo, e ele me disse, Cezinha, já que você tocou a questão do campo da Malvina, vai ser a primeira, o primeiro bairro vai ser contemplado, assim, pela manutenção das praças, é o campo de futebol das Malvinas. Aí eu olhei uma relação que estava no quadro dele lá, são mais de 20 praças que vão ser contempladas, assim, para estar, assim, revitalizando. Aí, ponto aí, alguma, se eu me salvo engano, uma que o Marcel sempre cobra aí, que está escondido em determinado local, está lá no quadro dele também, essa praça para estar, assim, revitalizar a partir de janeiro. Então, eu, claro, fiz um levantamento, que sempre a gente cobra, e é uma verdade isso aí, questão de... é o local onde nós moramos perto. Eu cobrei para a praça do Campo do Oeste, que é um campinho de areia, todos sabem que há muitos anos, e ali defeca cachorro urina, entendeu? E faz cocô, assim, sucessivamente. As crianças brincam, porque é aberta, nem portão tem, os portões já caíram, então eu cobrei para aquela praça também. É uma praça que eu cobro, é uma praça que o Elbos cobra, é uma praça que o Maxuel cobra muito, que está naquela região nossa ali, e assim também está no quadro para ser revitalizada a praça do Campo do Oeste também. Então, vamos continuar levantando essa bandeira, cobrando mesmo, que é o que nós temos de ferramenta em nossas mãos, para, assim, estar, assim, o Executivo olhando com atenção e revitalizando as praças. Obrigado, Sr. Presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, vereador de favorável permanece com o comitão, do contrário se levante. Aprovado. Indicação 1783, barra 2018, promovente, Dr. Luiz Ferro. Dr. Luiz Ferro. Morba, não está. Indicação 1780, barra 2018, promovente, Robs Oliveira. Indica a reforma da Casa de Lixo do Conjunto Habitacional do Bosque Azul, com a implementação de tambores para coletas coletivas de material recicláveis e descartável, correto do lixo orgânico, de modo a evitar que o chorume contamine o solo da região. Indicação número 1780, 2018, promovente, vereador Robs Oliveira, em discussão. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, só para poder dizer que a comunidade, moradores da comunidade Bosque Azul, me procuraram aqui no gabinete, e eles lançaram um projeto sustentável chamado Ninho Verde Sustentável, de iniciativa dos próprios moradores para poder reciclar o lixo e poder, com essa iniciativa de coletar, os resíduos produzidos pelos moradores do próprio condomínio. Haja vista que não tem reciclagem na localidade. E essa questão do meio ambiente é fundamental, e principalmente fazer o dever de casa, que cada um faça o seu dever de casa. E esse projeto brilhante, Ninho Sustentável, a única coisa que eles pedem aqui é que existe lá a casa do lixo que eles criaram, que é uma casa que está totalmente abandonada, quebrada, que o poder público, que a prefeitura reforme lá a casa do lixo, e que dê condições de realizar o descarte correto dos resíduos dos moradores. Crianças estão brincando lá, aprendendo a reciclar desde pequeno, catando o lixo, catando os resíduos, fazendo reciclagem, coleta seletiva, sustentabilidade. Então a gente pede a sensibilidade da prefeitura para poder fazer essa reforma da casa do lixo. Era só isso. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo aqui quem queira discutir, votação. Vereadores favoraram. Permaneça como estão. Do contrário, se levante. Aprovar. Indicação 1784, barra 2018, promovente Robson Oliveira. Indica a construção de hortas comunitárias no conjunto habitacional do Bosque Azul. Indicação nº 1784, barra 2018, promovente, vereador Robson Oliveira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Vereadores favoraram. Permaneça como estão. Do contrário, se levante. Aprovado. Érico Costal, seu presidente. Bom, vamos passar agora ao grande expediente. Pela ordem da inscrição, vereador Robson Oliveira. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, na verdade, eu quero fazer aqui uso dessa fala rapidamente, devido ao horário avançado. Mas eu estive na Serra esse final de semana, e no final de semana passado, eu tenho visitado bastante ali, comunidade da Bicu, da Areia Branca. Tenho encontrado Vossa Excelência sempre lá. E uma certa feita, semana passada, eu encontrei um morador, que é o Roberto Curvelo, desesperadamente procurando uma pessoa. Eu falei, Roberto, está precisando de alguma coisa? Eu falei, senhor Robson, nem comenta isso não, você nem vai acreditar. Eu falei, o que houve? Eu falei, estou precisando de um coveiro. Eu falei, o que houve, amigo? Faleceu uma pessoa aqui, na comunidade, na Bicuda, e é o parente que tem que enterrar o seu ente querido, porque o cemitério da Bicuda não tem coveiro, não tem zelador. Agora, corta aqui para mim, por favor, corta para mim. Senhor prefeito, senhor imagina a situação de uma pessoa enterrar seu filho, de uma mãe ter que enterrar seu filho no cemitério, não tendo coveiro, e o pai e a mãe que tem que cavar o buraco para enterrar o seu ente querido, o seu filho, já não basta a dor que se tem de perder o ente querido? Então, eu queria que, senhor, por favor, eu sei que o senhor assiste, a sua assessoria de imprensa assiste aqui à TV Câmara, dê uma olhada lá para o cemitério da Bicuda e vá lá ver, mande alguém para resolver imediatamente essa questão, porque são os moradores que estão enterrando seus parentes, porque o cemitério da Bicuda não tem coveiro. O cara já leva o raio para conseguir o médico, já leva a via cruz de conseguir fazer o exame, passa pela dificuldade de se conseguir sobreviver, quando infelizmente não consegue, ainda tem que ser enterrado pelo pai, pela mãe, pelo parente. Então, fica aqui meu apelo em relação a essa demanda ali do cemitério da Bicuda Grande. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui na minha fala, senhor presidente, é lembrar que amanhã o projeto TEPOR, que inclui o novo porto de São José do Barreto e da implantação de uma unidade de processamento de gás natural no Imburo e abre para Macaé uma nova perspectiva de desenvolvimento e geração de empregos, fortalecendo a participação da cidade nessa nova história que Macaé vai viver. Eu tenho uns dados aqui que chegou para mim. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo, a Bispetro, não sei se o Maxwell vai concordar aqui com esses dados, são 116 mil empregos que serão gerados pelo setor de óleo e gás no Brasil ano que vem, está certo? E a expectativa é que 60% desses empregos novos sejam criados aqui na nossa bacia de campos. Então, o que eu quero fazer? Convite, convido a todos que nos assistem, que estão no plenário, convido a todos para que possam amanhã participar dessa audiência pública que acontece amanhã, a partir das sete da noite, no Centro de Convenções, ao jornalista Roberto Marinho, para poder, você também, fazer parte dessa história. É fundamental a participação de todos, porque Macaé vai virar a página. Eu acredito nisso e essa casa aqui tem contribuído muito para que isso aconteça. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe e eu voto sim, sempre, por Macaé. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Robson Oliveira. A gente não tem mais ninguém, não temos mais ninguém inscrito na explicação pessoal, no grande expediente, e na explicação pessoal de um vereador Marcelo Silvano, ele desistiu da sua inscrição. Então, não havendo ninguém mais inscrito na explicação pessoal, em nome de Deus, dou para encerrar a sessão. Obrigado, senhor.